O Egito foi a primeira seleção africana a ir a um campeonato do mundo em 1934, onde perdeu logo nos oitavos contra a Hungria. Só em 1970, uma seleção africana estaria no Mundial, que seria Marrocos. A seleção marroquina só conseguiu empatar um jogo na fase de grupos contra a Bulgária, mas conseguiu pregar um susto no jogo contra a Alemanha Ocidental. Em 1974, foi a vez do Zaire ir à competição. Porém não conseguiu marcar nenhum golo e sofreu a maior goleada do torneio feita pela Jugoslávia. A Tunísia foi à Argentina, onde fez história no futebol. Não passou da fase de grupos mas foi a primeira seleção africana a vencer uma partida em campeonatos do mundo. Além disso fez frente à campeã do mundo da altura, a Alemanha, onde empatou 0 a 0. A Argélia e Camarões foram ao Mundial de 82. A Argélia foi conhecida como uma zebra onde ganhou de forma surpreendente a Alemanha Ocidental, porém não passou da fase de grupos por saldo de golos. O Camarões empatou os três jogos num grupo com Itália, Inglaterra e Polónia, porém perdeu a passagem para a Itália pelo saldo de golos marcados. No México, a Argélia calhou num grupo difícil com Brasil, Espanha e Irlanda do Norte, ficando assim na fase de grupos. Enquanto Marrocos consegue passar em primeiro com um grupo com Polónia, Inglaterra e Portugal, perdendo nos oitavos pela Alemanha Ocidental. Em 1990, o Legito volta ao Mundial mas ficou em último na fase de grupos. Por outro lado o Camarões estava a encantar o mundo. Possuiu o atacante Roger Miller e o guarda-redes Thomas Nekono que ajudaram a sua seleção a passarem primeiro num grupo com a Argentina e a Roménia. Ganhou a Colômbia no prolongamento e perdeu para a Inglaterra no jogo difícil onde só foi resolvido no prolongamento. Nos Estados Unidos, Camarões ficou na fase de grupos com um ponto, enquanto o astriante Nigéria com o grande jogador Jai Jai Ococha passou em primeiro num grupo com a Argentina e a Bulgária, perdendo nos oitavos para a Itália de Baggio. Em 1998, estiveram presentes a África do Sul, Marrocos, Tunísia e a Nigéria, onde só a seleção passa da fase de grupos em primeiro lugar, mas perde nos oitavos para a Dinamarca. Em 2002, presenciaram as mesmas seleções exceto o Marrocos, que perdeu o lugar para o Senegal. De todas, só apenas uma passou da fase de grupos que foi o Senegal ao vencer a campeã do mundo, a França, no jogo de estreia. Além disso derrota a seleção sueca no prolongamento e perde para a Turquia no prolongamento nos quartos de final, ficando com a alcunha de zebra naquele Mundial. O Gana, Angola, Costa do Marfim, a Tunísia e o Tombo foram à Alemanha. A Costa do Marfim constitui a grandes caques como Colo Toré, Iaia Toré e Domba. Mas apenas o Gana passou da fase de grupos, onde perdeu nos oitavos pela seleção brasileira. No Mundial da África do Sul, estiveram presentes seis seleções africanas. A anfitriã ficou na fase de grupos. O Gana, novamente, foi a única a passar da fase de grupos, onde eliminou os Estados Unidos e perdendo nos quartos de final para o Uruguai nos penaltis, sendo mais uma zebra no Mundial. Em 2014, de todas as participantes, a Nigéria e a Argélia passaram da fase de grupos, mas perderam ambas nos oitavos pela França e a Alemanha, respectivamente. Na Rússia, nenhuma seleção africana passou da fase de grupos.